A hora de superar o seu medo de dirigir é agora. Sabe por quê? Eu vou te explicar nesse vídeo. Acompanha. Olá, eu sou Marcia Pontes e você está no meu canal Superação do Medo de Dirigir. Acolhimento emocional, dicas, treinos, exercícios emocionais, mentais e práticos para quem tem medo de dirigir e outras dificuldades. Seja bem-vindo. Vem comigo! Meus amigos, papo reto, porque meu papo não faz curva, ainda mais quando o assunto é superação do medo de dirigir. A hora de superar o teu medo de dirigir é agora. E eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque com certeza tem uma série de coisas que você ainda não faz. você não busca seu filho no colégio, você não vai trabalhar de carro, você fica pedindo as coisas para os outros, você depende da boa vontade dos outros. Você, de repente, tem alguém na sua família que tem um carro e diz que vai te ensinar a dirigir, só que essa pessoa fica te torturando psicologicamente. exige que você faça coisas rápidas que você ainda não domina, exige que você até manobre com uma mão só, dirige, ah, isso aqui, essa garagem aqui é para tu entrar de ré, já devia ter aprendido. Aquelas pessoas que acham, que pensam que autoescola ensina tudo. E autoescola a gente sabe que não ensina tudo. mal ensino básico para te preparar para você depois saber como começar a treinar. Você sabe que a hora de superar o medo de dirigir é agora, porque você não faz as tuas compras do mês com o carro. E você fica precisando esperar com o carrinho cheio, numa fila enorme, chegar à sua vez para trazer suas compras de Kombi para casa. Aqui no sul é muito comum esse tipo de coisa. Porque o telefone toca, alguém te convida para algum lugar, você não vai. A gente está numa época de pandemia, transporte público na maioria dos estados não está funcionando. Você fica dependendo da boa vontade do outro quando ele quer, você fica dependendo das migalhas do outro para poder fazer suas coisas. E é horrível quando a gente depende do outro. Aí vem aquele papo, ah, mas tem um Uber. Uber em época de pandemia tem menos, sai mais caro. Quando você tem uma época aí de final de ano, Natal, Ano Novo, qualquer outra comemoração, feriado importante, você não fica achando Uber toda hora. Às vezes não tem no horário que você quer. Eu fui dar uma palestra numa empresa em que a dona da empresa teve que me trazer um bom trecho até a área urbanizada para que lá eu pudesse arriscar chamar um Uber. Porque tem localidades que são distantes, você não tem a facilidade do Uber toda hora, o tempo todo. Você precisa entender que a hora de superar o teu medo de dirigir é agora. Porque você tem sentimentos que não são tão positivos em relação ao carro. Porque você chega perto do carro e começa a tremer. Mas por quê? Porque te exigem que você chegue perto do carro para assumir uma chave, ligar e sair dirigindo. E fazer um monte de coisa que você não sabe ao mesmo tempo. Trocar marcha, ter controle de pedal, de volante, noção de espaço, passar numa rua estreita. Você sabe que a hora de superar o teu medo de dirigir é agora. Porque provavelmente a pessoa que dirigia para você não está mais aí com você. Por algum motivo. E o carro ficou parado na garagem. Eu conheço uma senhora que o marido faleceu, deixou o carro. Todo dia ela liga dez minutinhos aquele carro. Mas morre de medo de chegar perto. Porque a família começa a cobrar. Porque a família começa a querer exigir direitos sobre o carro. Olha só mãe, me vende esse seu carro aí. Está parado na garagem o tempo inteiro. Eu estou aqui me ferrando a andar de ônibus, de Uber ou com carro velho que eu quero trocar. Me vende o seu que é muito bom. Você tem que me vender querendo obrigar a vender. Ajuda emocional. Ajuda tentar achar uma solução para ajudar essa pessoa. Não tem. Tem cobrança. Eu quero o seu carro. Venda para mim. Você é obrigado a me vender. Eu quero. Você precisa entender que a hora de superar o teu medo de dirigir é agora. Porque daqui a vinte anos você vai querer ter começado agora. Caramba, por que eu não comecei quando eu assisti aquele vídeo da Márcia dizendo que a hora de superar o meu medo de dirigir era agora. Agora, você é que sabe o teu melhor motivo para dirigir, a tua necessidade para dirigir. Tem pessoas que dizem assim, ah, não me ligo não nesse negócio aí. Ah, não é meu sonho. Imagina o sonho de alguém querer dirigir. Mas, por mais que não seja o sonho dessa pessoa, ela precisa dirigir. Ela precisa ter independência. Muitas senhoras, senhoras que já tem filhos encaminhados na vida, casados, que já fizeram lá a família deles, elas dependem de filho, de filha. E aí tem o genro, a Nora, que já não gosta. Caramba, vai levar tua mãe lá de novo. Por que a tua mãe não pega o Uber? Por que a tua mãe não pede lá para o teu irmão, lá para o cunhado, fazer esse tipo de coisa? Sempre a pessoa parece que está de pires na mão, mendigando o tempo todo. Ou então tem aquelas mulheres que são habilitadas, mas os maridos têm ciúme do carro, ó. Têm ciúme do carro, vá comprar um carro para você. Se você quer aprender a dirigir, vai ter que ser comigo, porque eu vou te ensinar tudinho e tal, e a pessoa não é instrutor, ela não estudou para ensinar alguém. Ela não sabe como a pessoa adulta aprende, quais são as técnicas, qual é a didática. E aí chega e diz, ó, aqui é o pedal do acelerador, vai. E aqui é o freio, freia. Só que não é tão simples assim. Muitas pessoas têm dificuldade para aprender a dirigir porque não sentem o pedal, não têm o menor contato com ele, não compreendem que o pedal é uma extensão do seu próprio pé e o volante é uma extensão da sua própria mão. As pessoas não treinam, elas se jogam no trânsito porque são empurradas por outras pessoas. E muitas vezes existe uma relação de dominação no meio disso tudo. O outro é que se destaca no relacionamento. O outro é que manda. Eu conheço mulheres que não fazem o almoço sem perguntar para o marido que nem vem almoçar em casa o que ela tem que fazer para o almoço. Totalmente dependentes dos maridos. Meu marido é que dirige, meu marido é que resolve. Ou um caso muito comum, muito típico de mulheres que são habilitadas, que até começam a fazer os treinos, mas vão parando ou elas estão treinando na hora de sair e o marido diz, deixa que eu dirijo, tu é muito lerda. Deixa que eu dirijo, tu é muito devagar, a gente só vai chegar no destino lá na semana que vem. De tão devagar que tu é para dirigir esse carro. Você precisa compreender que a hora de superar o teu medo de dirigir é agora, mas isso é muito diferente de entrar dentro do carro e se jogar, porque o contrário do medo de dirigir não é a coragem. O contrário do medo de dirigir é o treino, é a dedicação que você tem. Muitas pessoas nesse momento estão numa sinuca emocional, num labirinto emocional. Pessoas com muitas, mas muitas e seríssimas dificuldades emocionais provocadas por aqueles que moram junto com ela. Isso vai dando na gente uma sensação de impotência, isso vai dando na gente uma sensação de enfraquecimento. é a pessoa começa a se comparar e as comparações começam a ser provocadas até por quem deveria te apoiar. Olha, tua filha mais nova tem 18 anos, tirou carteira agora, dirige. Tu tem carteira há 30 anos, uma velha e não dirige. Ou vamos pegar a questão da idade. Ah, para quem tu quer dirigir? Está velha, já pega Uber, vai ter sempre Uber aí. Só que a questão não é isso, nós estamos falando de realização pessoal. Nós estamos falando da sensação maravilhosa de você comandar a sua própria vida e comandar o seu carro, sem medo. Nós estamos falando aqui de um reencontro de você com você mesmo, com você mesma. É você olhar para você e descobrir e chegar à conclusão e negociar com você. Por que eu quero dirigir? Para que eu quero dirigir? Que tipo de prazer isso me dá? Como seria a minha vida se eu dirigisse meu próprio carro com a minha liberdade, sem depender de ninguém? Porque é muito horrível depender de alguém. Você vai de carona para alguém. Ah, tá, eu vou de carona com a pessoa para a festa. Chega lá na festa. A festa está chata, você quer vir embora. Mas o outro, para ele, a festa está uma maravilha. E ele diz, ó, só vou embora a hora que você quer acabar. Cinco, seis, sete horas da manhã eu vou embora. E você é obrigado a ficar ali, dependendo dos outros. Muitas vezes sem dinheiro para pegar um táxi, pegar um Uber, o táxi vai sair mais caro. Ou você está em um ambiente que não te agrada. E aí você fica lá, né, a contragosto. Porque está de carona com outra pessoa. É horrível isso. Depender da boa vontade do outro é horrível. A pessoa muitas vezes vai, mas é com aquela cara torta, com aquela cara torcida. Ela vai quase que por obrigação. Ela não tem pressa. Ela tem pressa, aliás. E daqui a pouco começa a dar murro no volante. Tapa não sei de onde. Já troca uma marcha mais forte, já começa a reclamar, já começa a puxar, sabe? Desenterrar cadáver, outra coisinha que aconteceu e começa a esfregar na sua cara. Tá vendo? Aí, não sei o que, vira uma briga dentro do carro. Aí a pessoa já fica triste, fica chateada. E o pior ainda, quando aquela pessoa quer te ensinar, ela não sabe. E aí ela te xinga, ela te chama de burra. Mas isso aqui tu já devia fazer. Mas isso aqui tu já devia saber. Saiu da autoescola agora. Só gastei contigo. E tem aquele caso. Olha, eu fiz um atendimento. Vocês sabem que os meus e-books, eles estão aí. Vai acabar. É por tempo limitado. Vai acabar no final dessa semana. A oportunidade única, que eu não sei quando volta, para comprar os meus, o combo com os três e-books de minha autoria. E as cinco primeiras pessoas que compraram esse combo, ganharam 15 minutos de atendimento comigo. Eu já fiz alguns desses atendimentos aí. E o restante eu estou agendando. E nesse atendimento, eu conversei com uma senhora, que ela disse que, na primeira tentativa, subiu com o carro na calçada. A filha estava junto, ensinando, dizendo, mãe, para lá, para lá, para lá, subiu na calçada. E ela disse, eu não quero ir nesse trecho, não quero, não tenho controle do carro. Não, você consegue, você é capaz, você pode. Querer é poder. E o que aconteceu? Ela subiu realmente com o carro na calçada. E quase bateu no muro. Aí a filha disse, não, mas você que vai ter que tirar esse carro daqui. E a pessoa assim, tremendo desse jeito aqui, já não via mais nada. Já deu dor de cabeça, já ficou cega do nervosismo. Vai ter que tirar, mãe, tira o carro daqui, tira o carro daqui. Pau, bateu no muro. Ela falou, está vendo, eu ia te avisar, eu te avisei, eu te falei, eu estou nervosa. Uma pessoa nervosa não atina o que está fazendo, não aprende. Não, mas a mãe tem que conseguir, tem que conseguir, foi de novo, lá na frente, numa rua estreita, tome, subi com o carro na calçada de novo. Gente, quando uma pessoa te convida, ou quando você aceita o convite dessa pessoa, para ela te ensinar a dirigir, quando você já é habilitado, quando já é habilitado, já passou pela autoescola, já tem a CNH. Quando essa pessoa te convida, ah, eu vou te ajudar, vem cá, vou te dar umas dicas, tu vai aprender comigo e tal, e não sei o quê. Essa pessoa acredita que você vai ser uma pessoa paciente, que você vai explicar as coisas e que você vai entender a dificuldade que ela tem. E essa pessoa vai esperar de você, não que você a jogue no trânsito, de qualquer forma, de qualquer maneira, jogue essa pessoa no trânsito, empurra ela para o trânsito. Não, essa pessoa espera de você, no mínimo, compreensão. E é isso que não tem. Ao invés de compreensão, tem grito, tem xingamento, e tem uma pessoa te obrigando. Isso é um terrorismo psicológico horroroso. Porque a pessoa te obriga. A pessoa te obriga. Você ali nervosa, acabou de esbarrar numa coisa, você não está entendendo o que está fazendo, não sabe achar o ponto, e a pessoa fica te empurrando. Isso não é aprender a dirigir. Quantas e quantas pessoas vêm no canal, vêm aqui no canal e comentam. Tem uma amiga, a Rosi, que ela já está há meses, e ela sempre diz a mesma coisa. Tem hora que ela está mais triste, tem hora que ela está mais animada, com vídeos motivacionais, ela se anima. Só que o marido obriga, obriga, obriga que ela dirija. Que ela não vai treinar nada, não vai fazer caixa de papelão nada. Que vergonha. Vai ficar os vizinhos olhando aí? Que coisa de papelão? Tu tirou carta para dirigir no papelão? Não, tu vai dirigir. E joga no trânsito. E aí ela regride aquilo que ela estava acertando com os treinos, ela passa a regredir e passa a desgostar de dirigir. Tem pessoas que deixam o carro voltar na ladeira e ficam 10, 15, 20 anos sem dirigir. Meus amigos, prestem atenção. A gente vive tempos em que um carro não é luxo, como era antigamente, que só o parente rico da família podia ter um carro, e que aquele parente era o máximo quando vinha visitar a gente. Já foi o tempo que carro era coisa de rico. Carro é uma necessidade, não é um luxo, não é um desejo. Não, é uma necessidade para você ter deslocamento, porque você tem pessoas que dependem de você. pais e idosinhos, de novo, lá vamos lembrar. Filhos pequenos, para você levar no consultório médico, para você levar na escolinha, tem filho de diferentes idades, tem que fazer muitas tarefas. Você que trabalha, que faz bolo, doce, salgado, para poder entregar, as pessoas não vêm buscar. Tem muita gente, olha, você perde cliente. Perde cliente, porque a pessoa diz que pena que eu não posso comprar aquele doce, aquele salgado de excelência maravilhoso que aquela pessoa faz, porque ela mora muito longe. E você poderia entregar o bolo, o salgado. Ah, mas tem motoboy, tem motoboy, mas aí vai encarecer, vai botar o frete, o teu preço vai ficar mais alto que o do teu concorrente. Tem pessoas que trabalham com vendas de outros produtos, que gerenciam equipes. Quem vende natura, você pode fazer muito mais venda, colocar uma página online, vender teus produtos dentro da tua cidade, limitar a área de abrangência. Ou qualquer outra estratégia, mas uma hora você vai precisar pegar seu carro e levar o produto para a tua cliente. Você que é serralheiro, carpinteiro, pintor, eletricista, muita gente que faz serviço de jardinagem e vai de bicicleta, olha só, gente, carregar a máquina, carregar os apetrechos, todos lá. Tem gente que leva ansinho, vassoura, um monte de coisa. Para você ir de bicicleta, pedalando, se colocando em risco. São vários os motivos. E eu quero que nesse momento você pergunte a si mesmo. Nesse momento eu quero que você converse com você mesmo. E se pergunte, por que eu quero dirigir? Para que eu quero dirigir? Como o ato de dirigir se torna significativo na minha vida? Imagine-se fazendo as coisas que você faz, feche os olhos e se imagina fazendo tudo o que você faz com muito custo hoje e que você pode fazer se você estiver dirigindo. Mas esse é só o começo. Você tem que entender que a tua hora de superar o medo de dirigir é agora. Mas não vai superar da noite para o dia. Precisa de preparação e começa com a preparação emocional. Você se acolhendo, você olhando de uma maneira diferente para as coisas que você olhava e para as coisas que sempre te impediram. Vai que você não está procurando aí racionalizar, tentar arrumar um pretexto, uma desculpa. Mais aquela dificuldade, mais aquela dificuldade. E depois não é aquela dificuldade, é outra dificuldade. Isso vai te travando, vai te botando numa situação de inércia. Vai te colocando. Você se sente assim, amarrado, com pés e mãos amarrados, sufocado. Porque dentro de você existe aquele desejo. Aquela necessidade. Necessidade de dirigir para resolver a sua vida, para melhorar a sua vida. Para você se sentir bem profissionalmente e também para você se sentir bem como pessoa. Capaz de aprender, como eu sempre digo, capaz de aprender todo mundo é. Mas uma pessoa preparada, que vai pegar a chave do carro e que vai decidir a sua vida sem ter que ficar dando prestação de conta para quem quer que seja. Aí você tem aquela pessoa. Ah, eu sou habilitada, eu até estava treinando, mas tenho vergonha do vizinho. Vai treinar num lugar onde não tem vizinho? Pede para alguém levar o carro lá para você? Ou se é um vizinho só, deixa eu olhar até cair o olho. Ah, é porque fica todo mundo me olhando, estão me avaliando. Desde quando? Eu vou te fazer uma pergunta. Você pega a senha do banco e dá na mão de um estranho, de um vizinho? Você fica perguntando para o seu vizinho no que você tem que gastar? Que conta que você vai pagar, que conta que você não vai pagar? Você fica pedindo para o teu vizinho dar opinião na tua vida pessoal? Você pega as tuas decisões e põe na mão do teu vizinho ou de quem você pensa que está te olhando? Ou de repente até está te olhando mesmo? Será que você não está dando um poder às pessoas que elas não têm para controlar a sua vida? Tudo que você sente hoje, o que você sente, o que você sofre é seu. A sua alegria, a sua felicidade é sua. Você não depende dos outros para decidirem a sua vida. Mesmo nos relacionamentos em que a mulher é oprimida por um marido dominador que você só vai usar o que eu permiti que você use, você só vai fazer o que eu estou mandando fazer e você não vai chegar nem perto do carro. Será que não está na hora de você assumir o controle da tua vida? Será que não está na hora de você assumir esse compromisso com você mesmo? Eu vou superar e eu vou superar a partir de agora porque a partir de agora eu abri a minha mente. A partir de agora a minha mente não está mais cauterizada, mente cauterizada, aquela mente paralisada que você não se permite sonhar, que você não acredita em você, que você tem crenças limitantes, as tuas crenças te limitam, você arruma rapidinho uma desculpa para continuar na situação que você está ou está adorando ficar na zona de conforto. Vou empurrando, empurra com a barriga, empurra mais um pouco, empurra agora, empurra depois. Será que não é isso que está acontecendo com você? Será que a depressão que você tem, a tristeza que você sente, as recaídas que você tem não estão relacionadas ao ato de dirigir? Será que elas estão relacionadas, na verdade, às pressões que você vive na sua vida familiar, na sua vida no trabalho, na sua vida com os amigos, no seu relacionamento? Não seriam os outros tipos de pressões? Já parou para pensar nisso? Porque quando você para para dar muita importância para os outros, o que o outro pensa, o que o outro vai pensar, ai meu Deus do céu, e você se trava, e você se limita, você se tolhe, se nega, viver o melhor da vida, viver o que você quer viver, fazer uma boa viagem de carro, sozinho mesmo. Eu conheço uma moça que tem um Fiat Uno, e era aquele Uno quadradinho, parece uma bota ortopédica, uma caixa de fósforo, aquele que eu já tive, foi o meu primeiro carro. É, ela mandou para a revisão, e percorreu todos os países da América do Sul, fez fotos incríveis, montou um site maravilhoso, fez um e-book, reunindo as fotos e tudo da viagem, e ela precisa de alguém? Não! Uma outra conhecida veio do Rio Grande do Sul, com a filha de 10 anos, as duas, ela veio dirigindo, foi, voltou, vai para cima, para baixo, para lá e para cá, cria rodinha no pé, não fica dependente dos outros, não vive das migalhas emocionais que os outros dão. Então, se você quer ser feliz, você tem que lutar pela tua felicidade, a hora é agora, para você começar a superação do teu medo de dirigir, não há dia a mais, firma esse compromisso com você, se você quer mudar a sua vida, você tem que olhar para dentro de você, você tem que parar de ser inseguro, em relação às decisões que você vai tomar para a sua vida. Ah, eu tenho insegurança no carro e na sua vida. Você tem segurança para tomar decisão? Porque no trânsito você vai tomar decisão. Se você é inseguro para tomar decisão na vida, vai ficar inseguro para tomar decisão no trânsito. Vai sempre perguntar para o outro, vai sempre trazer a muleta psicológica para cá, nem que ela não tenha habilitação e não dirija. Porque você vai ser sempre dependente de alguém. Você vai ser sempre dependente do outro. Você vai sempre transferir para o outro, até inconscientemente, a sua tarefa de dirigir o seu carro e a sua vida. E aí você fica dependente. Eu conheço mulheres que se separaram, que no primeiro dia que tiveram que sair na rua, não tinham segurança nem para atravessar a rua. Não se sentiam seguras, porque o outro é que determinava tudo. O outro é que dizia o que ela tinha que comer, o que ela tinha que vestir, o que ela tinha que fazer. Não, isso aí é horrível, horrível. E aquele que é horrível para o outro é a comida preferida dela. E ela deixava de comer para agradar o outro. Ela se privava dos sabores da infância e da vida dela para agradar o outro que não gostava. Tem gente que não gosta de peixe, tem gente que não gosta de frutos do mar e começa. Peixe é fedido, peixe é nojento, peixe é catinguento. Ui, eu não gosto de peixe. A outra pessoa que está ouvindo adora peixe. Quando ela vai comer peixe? Nunca na vida. E assim é com outras iguarias do nosso país. Eu adoro a culinária nordestina. Me acabo de comer, olha gente do céu. E conheço uma mulher que é do nordeste, que veio de uma família típica nordestina, só que o marido é muito mimizento. Ela não pode nem fazer a buchadinha de bode dela, o sarapatelzinho dela lá, o mocotózinho dela, não pode. Porque senão há uma guerra dentro de casa. Aí, como ela mora em São Paulo, sempre que queria comer, ia com os filhos no centro de tradições nordestinas. Porque o marido, Deus me livre. Gente, as coisas têm que ser equilibradas. Olha, a outra metade. Que metade, gente? Eu nasci inteira. Para com isso. Você nasceu inteiro ou você nasceu pela metade? Uma metade andando por aí, procurando a sua outra metade. Para, não tem metade coisa nenhuma. São dois inteiros que se complementam num relacionamento equilibrado. Quando alguém não tenta tolher o outro. Quando você não fica debaixo do sapato do outro. Não estou fazendo aqui discurso feminista, não. Porque cada um pode comer aquilo que quer, vestir aquilo que quer. Cada um pode ter as suas experiências sem que isso signifique um choque ou uma agressão. ou uma proibição. Uma mulher que acha lindo uma mulher dirigir, e que admira, e que tem carteira, e que se preparou para isso, gastou, empenhou para isso, não dirige porque o marido diz que dirigir não é coisa para a mulher. Mulher não dirige, não. Lugar de mulher atrás do fogão, pilotando fogão. Atrás do tanque. Sim, atrás do tanque. Tanque da moto. Pilotando maravilhosamente bem. Atrás do volante, sim. Aqui, ó, comandando tudo. Então, toma muito cuidado com seus relacionamentos abusivos. Porque, às vezes, você sofre abuso e não é por causa de tapa. É o abuso emocional. daquela pessoa que te põe no chão, que te xinga, que te detona, que te põe lá no subsolo, que joga sua autoestima na lona, e você acha que o mundo acabou, que não tem mais chance de ser feliz, mesmo tendo que conviver com uma encrenca. presta atenção nisso. Para e pensa. Eu dei aqui só alguns exemplos. Só alguns exemplos. Teve o caso de um casal, a mulher e o marido, que não sabiam dirigir, entraram para a autoescola. Passaram todas as dificuldades do mundo. Um tentando apoiar o outro. Vinham muito aqui no canal, os dois. Ai, que maravilha, que maravilha. Por algum motivo, o marido começou a dirigir primeiro. Depois de três, quatro reprovações, ele pegou a CNH, começou a treinar, e ele começou a dirigir primeiro, e ela ficou. Ele apoia ela? Não. Não apoia. Não deixa o carro para ela dirigir. Ela também reprovou algumas vezes, passou. Tem medo de dirigir, tomou um susto, tentaram sair para dirigir sem treino. E aí o cara, todo por cima da carne seca agora, humilhando a mulher. É justo isso? Não é justo, né, seu Jorge? Ô, seu Jorge, não faz isso aí. Lembra quando vocês vinham aqui no canal, seu Jorge? E os dois eram ajudados? Ou será que dirigir ficou tão gostoso que o senhor ficou fominha, seu Jorge? Ô, ele faz isso não. A hora para você começar a superar o teu medo de dirigir, é agora. E como é que se supera medo de dirigir? Com acolhimento emocional. Com treinamento prático. São os dois pilares. E você tem que fazer isso junto. O acolhimento junto com a aula prática. Não tem essa que vou me acolher ali, e depois vou fazer aula aqui. A todo momento você se acolhe emocionalmente dentro do carro, enquanto você treina, enquanto você aprende. A todo momento você se acolhe. Não tem isso de fazer coisinha separada, não. Você não é metade de ninguém, você é por inteiro. E você quer ser feliz por inteiro, você quer dirigir por inteiro, você não quer ser motorista meia boca. Ah, eu só dirijo em linha reta até um tempo. Eu não estaciono. Quando é para estacionar, eu dou vez para o outro. Quando eu vou para a BR, eu dou vez para o outro. Quando eu vou, por exemplo, no centro da cidade, eu dou vez para o outro. Aí eu fujo de ladeira, ando quilômetros. Você quer ser motorista 100% ou motorista de migalha, motorista meia boca? Ah, não quero porque é difícil. O que você está querendo fazer por você? Nada. Você está querendo que tudo, os outros te deem pronto, façam as coisas por você? Você é muito maior e pode ir muito mais além e sonhar muito mais alto e voar muito mais alto do que você está voando agora. Quem é... dirige motorista meia boca, que não estaciona ou que leva a muleta psicológica ou que faz só um pouquinho e acha que está fazendo muito, bota o carro para andar a trancos e barrancos, está comemorando o voo de galinha. Galinha não voa. Ela vai daqui até ali. Não comemora voo de galinha. Você é uma águia. Você nasceu para ser uma águia. Você é majestosa, majestoso quanto uma águia. Então haja como uma. Águias não vivem em bandos. Águias não caçam moscas. Águias não vivem de migalhas dos outros. Ah, eu vou dar uma migalhinha aqui para a águia. O pombo vive de migalha. A galinha vive de migalha. Mas você não. Você voa mais alto. Você é uma águia. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído para acordar você, para dar um chacoalhão emocional em você. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você compreender que você pode ir muito mais além. Muito mais além do que você pensa. E eu não quero ver ninguém desistindo agora quando pode ir cada vez e muito mais além. Isso é muito importante para a sua felicidade. A vida não é só para a gente comer, beber, dormir e pagar conta, pagar boleto. A vida é muito mais do que isso. A gente precisa saber buscar a alegria e a felicidade nas coisas simples da vida. E nisso eu incluo o ato de dirigir. Uma coisa simples, porém, extraordinária, que traz mudanças extraordinárias para a nossa própria vida e para a vida das pessoas que a gente ama. E também para as vidas, inclusive, de estranhos. Lá estou eu aqui, falando com uma audiência enorme, com pessoas do Brasil e do mundo todo. Eu, depois de superar meu medo de dirigir, eu posso ajudar hoje pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, que talvez até eu nunca conheça e possa dar um abraço, embora essa seja a minha vontade mesmo, de se eu pudesse passar pela tela e ir aí, ficar um dia de treino inteiro com você para ver só se não ia eliminar um monte de dificuldade, poder conversar, poder abraçar. Mas eu estou aqui. Eu converso, eu abraço, eu apoio, eu acolho emocionalmente e eu faço a escuta atenta das suas dificuldades por aqui mesmo. E eu estou aqui para te ajudar. Talvez, nesses exemplos que eu dei, ainda não tenha se encaixado pelo que você passa, mas você tirando um tempo para você, olhando para dentro de você, se acolhendo, se dando as mãos, se reconhecendo, se vendo, se encontrando com você mesmo, com você mesma, você vai dar resposta. Sim, agora eu sei, Márcia, por que eu quero dirigir? Porque nós queremos a Márcia que conversa com a outra Márcia. Porque eu quero. Eu quero dirigir. Por que eu quero dirigir? Você sabe. Você tem o seu motivo. Motivos que talvez a gente nem imagine. E é te levando a essa reflexão que você vai compreender que a hora é agora. Que horas são? Todo mundo olhando para o relógio, não é? A hora é agora. Não é a hora do relógio. Não é a hora do relógio de pulso, ou da parede, ou do cuco, ou de qualquer outro digital. Não é. A hora é agora. Onde você está? Aí o outro vai dizer, eu estou em São Paulo, eu estou aqui. Não. Você está aqui. Aqui. Nesse momento. Você está aqui. Aqui. Aonde você está aí. Eu estou aqui. A hora é agora. O momento é esse. E você começa pelo acolhimento emocional. Para de arrumar desculpa. Para de inventar desculpa. Para de empurrar com a barriga. Para de querer buscar a muleta psicológica. Para de racionalizar. Para de buscar pretexto, justificativa. E toda a vida ficar colocando pedra, 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 pedra. Você já tem um monte de pedra no caminho. Você vai lá e põe mais pedra ainda. Para bloquear a tua saída da tua dificuldade. A hora é agora. Para de empurrar com a barriga. A hora é agora. O momento é agora. E você está aí. Agora. Pronto. Pronta. Para se desvencilhar dessas correntes que te amarram. E que fazem peso. E que te puxam para trás. Qual foi a última vez que você fez uma faxina na sua casa. Vai ter gente que vai dizer assim. Foi ontem. Foi hoje. Vai lembrar cada produto que utilizou. Quanto tempo foi. E vai reclamar. E vai falar. E vai dar detalhes de como foi a limpeza da casa. E vai se orgulhar da limpeza da casa. Mas há quanto tempo você não faz uma faxina emocional? Há quanto tempo você não joga pesos mortos emocionais fora? Há quanto tempo? A hora é agora. O momento é agora. Começa a fazer uma faxina emocional. E se livrar de tudo que te serve de contrapeso. E de peso morto que não vale a pena. Siga leve pelo caminho. Leve. Vai ser mais fácil na hora de você alçar o teu voo. Porque esse peso que você sente nos teus ombros. Te empurrando para baixo. São as suas asas te pedindo para voar. Só depende de você. Daqui a 20 anos. Você vai querer ter começado agora. E você vai ter começado. Entendeu? Não é isso que faz o motorista não. São os treinos. É o compromisso que você tem consigo mesmo. Consigo mesma. E eu sei que eu consegui te atingir em cheio. E você vai repensar. Você vai refletir. E vai começar agora. Eu estou aqui para te ajudar. Quase 3 mil vídeos no canal. A ajuda que você precisa. Pelo comentário. O link. Tem a opção também do WhatsApp. Ajuda não vai te faltar. Basta você querer sair da situação em que você está. Para você se tornar a pessoa que você sempre quis ser. E que merece ser. Boa reflexão. Até o próximo vídeo, meus amigos. Curta, compartilhe. O vídeo estava bom. Esqueceu de deixar o like. Deixe o seu like. Curta, compartilhe. Ative a sinetinha. Para receber todas as notificações. Cada vez que eu colocar um conteúdo novo aqui para você. E use os comentários para falar comigo. Se você tem uma dúvida. Posta no comentário. O vídeo vai sair bem mais rápido. Do que você ficar esperando. Será que ela vai falar desse assunto essa semana? Outra, outra. Estou aqui para te ajudar. Manda que eu te ajudo. É isso aí. Tamo junto. E ninguém se separa. Bons treinos. Mentais, emocionais. Práticos. Para você seguir na sua evolução. Grande beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma